Salve galera do Fichão, Darly Santos aqui para mais um vídeo para vocês, e dessa vez por dois motivos especiais. O primeiro é que eu estou lupando para o 120, depois de muita luta consegui chegar aqui no 120, que é um tempo parada porque eu estava jogando outro joguinho, mas enfim, voltei. E o outro motivo é a minha página, Fichão.br, que já está com 118 curtidas, e em breve eu vou sortear essa caneca aqui, do Fichão, servidor português. Bom, e como vai funcionar? Eu vou sortear apenas uma caneca, uma caneca, mas somente quando a minha página chegar a 200 curtidas, somente quando chegar a 200 curtidas. Então eu quero logo pedir para todos que for assistir esse vídeo, corre lá na minha página, Fichão.br, e curte, quem ainda não curtiu. E quem curtiu, compartilha para os amigos curtir também. Quando chegar a 200 curtidas, eu vou estar fazendo um sorteio, quando eu vou bolar como vai ser esse sorteio, e a pessoa vai estar ganhando uma caneca do Fichão. Pode sair daqui mais para frente, posso sair algo a mais. Mas por isso, por enquanto, é só isso. Bom, hoje eu vou mostrar o pão do tipo 120, e pescando alguns peixinhos lá. Bom, vamos lá. Queria agradecer também o pessoal que curtiu a minha página, que é muito importante para mim, porque lá eu posto todas as notícias, vocês ficam sabendo primeiro lá, sobre o Lost Valley 2, se vocês ainda tiveram alguma dúvida. que vocês possam estar me perguntando, que se eu puder, eu vou fazer o máximo para responder a todos vocês. Se tem alguém em dúvida, pode deixar aí no comentário, ou então lá na página do Fichão.br. Eu vou mostrar para alguns ainda que não conhecem, 120. A internet está travando muito. Bom, foi 120, eba! 120 agora, fazer o E.B. todo dia. Parabéns para mim. Agora vamos lá, o 120, conhecer um pouco. Destravou, vamos lá rapidinho, carregou rápido, graças a Deus. Eu nem sei que esse peixe eu vou percar aqui, mas eu acho que eu vou usar uma artificial. Acho que é melhor. Vamos conhecer aqui o mapa. Essa portinha aqui, é uma coisa bem importante, que eu devo explicar logo para vocês. que quem completar o Lost Valley 1, a chavezinha vai aparecer aqui, no 120, e daí aqui, vai dar aqui do outro lado, mais para ali, vai ser criada a ponte, para vocês dar a volta e ir no Lost Valley 2, que é muito de espécie. Eu até indiquei um peixe pré-histórico, tomara que coloquem ele lá, né? Vamos lá, deixa eu botar uma isca aqui, para a gente pescar. Estou pobre de isca. As primeiras espécies, do 120, espero que venha alguns peixinhos bons. Olha essa fotinha, apareceu não, depois eu vejo. Eu sei que tem muita gente ansiosa aí por essa caneca, hein? Essa caneca vai ficar linda. Eu espero que vocês me ajudem a chegar a 200 curtidas na página. Que quem ganhar, eu vou mandar pelo correio, tá? A caneca. E vou mandar fazer uma para mim também, né? Claro. Aqui não está muito bom de pescar não, né, gente? Vamos para outro lugar. Vamos para outro lugar. Vem peixinho, vem peixinho. Vem peixinho. Mais na frente eu posto outro vídeo para vocês, pescando algumas outras espécies daqui. E bom, vamos aqui, que eu queria mandar um abraço super especial para os meus curtidores. que eu pedi para quem tivesse, para mandar um abraço, um beijo. Bom, vamos lá. Primeiro aqui, eu vou mandar para o Bailey Rodrigues. Eu queria te parabenizar também, amigo, que eu subi o livro muito rápido, né? Como todos perceberam aí. Parabéns para ti, a gente sabe que não é fácil, tem muita luta aí para passar dinheiro. Para o Michael, para o Alves da Silva 8, Igor Akar, a Tamir Zanotto 3, Tamir Zanotto, para o Vertex 91, Raquel Melinda, um beijão para ti, a Gabi Tito 71, o Anderson Gil, o cara das caixas, para o L75, por Felipe Pata, o Muçulmano e para o Monê. Bom, galera, um abraço para todos vocês. Muito obrigada por vocês assistirem meus vídeos. Se vocês tiverem dicas para a próxima videoaula, vocês podem estar postando aqui na descrição do vídeo. E eu peço muito que vocês deem joinha no vídeo. E agora fiquem com alguns melhores momentos do videozinho que eu fiz lá na minha casa com alguns dos meus amigos. Bom, é isso e até a próxima. Bom, é isso e até a próxima. Bom, é isso e até a próxima.